Está acontecendo, não sei se vocês estão sabendo, um treinamento do Exército Brasileiro da Marinha aqui em São José da Barra, aqui do lado da gente, a operação que eles denominaram de Operação Furnas desde sexta-feira, fizeram desfile cívico para celebrar os 165 anos de passos, enfim, um evento muito bacana, muito bonito mesmo, treinamento, talvez uma oportunidade única, principalmente para nós mineiros, já que é a primeira vez que tem um treinamento dessa proporção no Estado de Minas Gerais. O Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, a Marinha, realizou demonstrações da maior operação militar de Minas Gerais. A Marinha do Brasil está realizando hoje, nessa segunda e terça-feira, dia 15 e 16, demonstrações operativas no Lago de Furnas. A Operação Furnas 2023, que conta com mais de 1.300 fuzileiros navais, isso mesmo, hein, 1.300 soldados. É o maior treinamento militar já visto em Minas Gerais. Os exercícios serão executados com emprego de carros lagarta, aqueles anfíbios, né, aeronaves de asa fixa, AF-1, e também de helicópteros de diversos tipos, além de dezenas de embarcações, viaturas leves e também viaturas pesadas, dentre vários outros equipamentos militares da Marinha do Brasil. O propósito do exercício é possibilitar o treinamento de unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra, integrados aos meios aéreos e embarcações da Marinha do Brasil, em operações ribeirinhas de paz, em interagências com a participação de outros órgãos estaduais e municipais. A atuação na região, ela contribui, né, para uma maior presença da Marinha nas áreas em torno do Lago de Furnas. E nessa segunda-feira, dia 15, haverá atividades relacionadas às operações ribeirinhas e também a reações rápidas. E nesse caso, serão desenvolvidos treinamentos, isso mesmo, com os Fuzileiros Navais. Muito bacana, né? E além disso, o desdobamento, né, um desgrupamento operativo de Fuzileiros Navais da Força de Paz e também da Força de Reação, que estão trabalhando em treinamentos de operações humanitárias, desativação de artefatos explosivos, assaltos, transposição de custos de água, enfim. Um evento muito bacana para a população em geral poder ver e acompanhar, mas para as Forças de Segurança do Brasil, para as Forças Armadas do Brasil, é um treinamento extremamente importante, né? Haja visto que o Brasil nunca, a gente vê relatos do Brasil participando de guerras, mas esse treinamento, ele é extremamente importante. Eu não sei se a nossa equipe tem imagens. Eu falei, ou se eu tiver, eu vou pedir o Daniel para mostrar para o público de casa. Eu falei hoje de manhã com o Tenente Fabrício, né? Ele nos convidou para fazer uma reportagem lá exclusiva para a Mundo Oeste. Amanhã, aceito o convite, nós iremos lá, a gente vai fotografar, vai fazer bastante cobertura, vai fazer entrevista com ele. Nós temos também alguns vídeos que foram enviados. Tem esses vídeos aí, Paulo? Não sei se eu encaminhei. Tem sim. A gente tem a sonora do Tenente, né? A gente pode colocar. A Marinha do Brasil está na região de Funas, em Minas Gerais, que é uma área estratégica para o Brasil. Aqui nós temos uma das maiores represas fluviais do mundo, com um volume de água que comporta quatro vezes a Bahia de Guanabara, um perímetro da represa, que é aproximadamente metade do litoral brasileiro. E a Marinha tem que estar presente em todas as águas, tanto no nosso litoral como nas águas interiores. Por isso, o nosso adestramento, o nosso preparo para atuar aqui na região. Para essa operação aqui no Mar de Minas, nós contamos com mais de 1.300 militares da Marinha do Brasil e com várias viaturas, sobre lagartas, sobre rodas, nossas viaturas anfíbias, os carros lagartas anfíbios. Estamos com as nossas aeronaves, tanto os helicópteros quanto os aviões e diversas embarcações e beirinhas para serem empregados aqui no Mar de Minas. Uma outra atividade muito importante que nós estamos fazendo aqui é o treinamento da nossa Força de Paz Fuseleiros Navais. É a única tropa do Brasil que alcançou o nível máximo de certificação da Organização das Nações Unidas para emprego em operações de paz. E é o nosso compromisso mantermos essa Força sempre pronta a ser empregada quando se fizer necessário. Porque estamos aqui atuando em amplo espectro de operações, desde as operações de guerra naval, passando pelo emprego limitado da Força, até as atividades benignas. E a região do Mar de Minas permite que atuemos em multidomínios. Nós temos uma grande massa de água, permitindo o adestramento das nossas embarcações, viaturas anfíbias, o espaço terrestre e o espaço aéreo sobrejacente para emprego dos nossos helicópteros e aviões. Além disso, nós vamos também fazer uma ação cívico-social no próximo final de semana, de 12 a 15 de maio, aqui na região de São José da Barra, com atividades recreativas, com atendimento médico-odontológico e a apresentação da banda do Corpo de Fuseleiros Navais. Também no dia 14 de maio, estaremos na região de Passos, participando do desfile cívico, em comemoração ao aniversário daquele município. Essa é a Marinha do Brasil, protegendo as riquezas, no mar e nas águas interiores e cuidando da nossa gente. Está aí o depoimento, Alex. Na verdade, esse não é o Tenente Fabrício, né? Esse é o Comandante-Geral Eugênio Céfalos, vice-diretor da Unidade Médica e Tradicionária da Marinha. Esse desfile que ele falou foi ontem, celebrando, como eu disse anteriormente, o aniversário de 165 anos de Passos. Eu continuo em contato com o Tenente Fabrício, que é o assessor de comunicação que está fazendo essa ligação, esse link com a imprensa regional e até nacional. Vários veículos de imprensa fizeram seus cadastros para poder fazer a cobertura desse treinamento. Esse treinamento da Marinha do Brasil, ele vai se estender até o dia 23 de maio, né? Mas, de acordo com o Tenente Fabrício, amanhã é um dos principais treinamentos extremamente importantes para ter essa cobertura da imprensa e se mostrar para as pessoas, para os nossos telespectadores, o quanto a Marinha trabalha pensando principalmente na segurança, na paz e na tranquilidade do nosso estado. A gente vai continuar acompanhando, né? Eu vou lá amanhã até como turista, sabe por quê, Paulo? Eu nunca vi um anfíbio deste pé. Não sei se você já viu, se o João já viu, mas eu quero ir lá ver também. É impressionante, Alex. Eu tive a oportunidade de ver um treinamento, um adestramento que eles fizeram desse há um tempo atrás, um ano passado, um ano retrasado, se eu não me engano, foi um adestramento bem menor, né? Esse tem 1.300 militares, é uma coisa muito grande realmente. E, assim, é impressionante. São imagens, assim, são treinamentos que a gente vê que parece que saiu de um filme de guerra, assim, sabe aquele filme de ação? É a sensação de estar no rambo, né? De sensação de estar no rambo, exatamente, Alex. Mas é muito bacana, são, assim, equipamentos incríveis e que quem tiver oportunidade, eu recomendo realmente que prestigie aí, porque é algo sensacional, é algo que realmente impacta bastante. E uma coisa muito interessante, Alex, que na época quando eu estive lá, eu pude conversar com o pessoal, com os militares, é que eles falam também das ações cívicos, sociais, que eles realizam. Inclusive, o comandante comentou alguma delas aí. E, se eu não me engano, eles realizaram algumas ações em escolas, né, de São José da Barra, nesse último final de semana. Teve algo desse tipo. Então, assim, é um trabalho muito interessante que a Marinha do Brasil faz em toda a região, não só, né, para o treinamento dos militares, mas em prol de toda a sociedade, em prol de alunos, em prol de escolas, de crianças, né? É algo muito enriquecedor. Então, assim, é um trabalho muito interessante, Então, assim, é um trabalho muito interessante, e aí, se eu não me engano,